Olá, tudo bem? Hoje é 10 de dezembro de 2017, aproximadamente 2 horas e 3 minutos. Eu estava aqui dando uma olhada sobre o livro egípcio dos mortos e a religião de Mitra. Fiquei impressionado com esses dois fatores que são associados à criação da religião cristã e à formação do catolicismo. Particularmente, fiquei impressionado com o conhecimento dos livros egípcios dos mortos, datado da época do Império Novo, período da história do Antigo Egito, que se inicia por volta de 1580 a.C. e termina a 1160 a.C. No entanto, a obra recolhe textos mais antigos, o livro das pirâmides, o Império Antigo e do livro dos sarcófagos, Império Médio. Vejamos a concepção deste livro e compare com a doutrina cristã. Alguns estudiosos acreditam que Jesus Cristo, ou quem escreveu a Bíblia, teve influência direta dessa cultura dos egípcios. Quem proclamou o novo evangelho, o cristianismo, teve conhecimento e influência direta do livro dos mortos. Conviveu diretamente com essa cultura. O livro dos mortos é a designação dada a uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e várias compilações do Antigo Egito, escrito em rolos de papiro e colocado nos túmulos junto com as múmias. O objetivo deste texto era ajudar o morto na sua viagem pelo mundo subterrâneo, afastando eventuais perigos que este poderia encontrar na viagem para o além. Embora não tinha sido escrito como um livro de síntese teológica, constitui uma das principais fontes para o estudo da compreensão do livro dos mortos, no Museu do Egito do Cairo e do Papiro de Anny, com um total de 24 metros, se acha atualmente no Museu Britânico, em Londres. Seria impossível dar uma compreensão geral do livro dos mortos, esse pequeno texto, e fazer uma pesquisa na internet onde todo mundo poderá comprovar o mesmo assunto. Como também se refere ao estudo do mitraísmo e sua inserção na religião católica cristã. Tenho certeza que quem pesquisar, ler-se e aprofundar no assunto, irá mudar de opinião sobre as religiões. Resta uma pergunta, por que não nos ensinam isso nas igrejas e nas escolas do ensino fundamental? O mitraísmo vem das religiões pagã-romana, foi uma religião dos mistérios nascida na época helenística, provavelmente no século II a.C., no Mediterrâneo Oriental, tendo-se difundido nos séculos seguintes pelo Império Romano. Segundo Leo C. B. Jr., os rituais do budismo e do mitraísmo e do cristianismo são muito semelhantes. Horus foi o deus solar e redentor dos egípcios. Horus, como os deuses já citados, também nasceria de uma virgem. O nascimento de Horus era festejado 25 de dezembro. Amenófiles III criou um mito religioso que depois foi adaptado ao cristianismo. Trata-se da anunciação, concepção e adoração a Yacht. Nas paredes do templo em Luxor, encontram-se referidos mistérios. Baco, o deus do vinho, foi também um deus salvador. Teria feito muitos milagres, inclusive a transformação d'água em vinho e a multiplicação dos peixes em crianças também quiseram matá-lo. Adonis era festejado durante oito dias, sendo o quadro de dor de quatro de alegria. As mulheres faziam as lamentações como carpideiras. O rito do santo sepulcro foi copiado de Adonis. Apagavam todos os sírios, ficando apenas um acesso a qual apresentava a esperança da ressurreição. O sírio aceso ficava semi-escondido, só reaparecendo totalmente no momento da ressurreição. Quando então o planto das mulheres era substituído por uma grande alegria. Também os fenícios, muitos milênios antes, já tinham o rito da paixão, no qual copiaram o rito da paixão de Cristo. Todos os deuses redentores passaram pelo inferno durante três dias, entre a morte e a ressurreição. Isto é o que teria acontecido com Bacos, Osíris, Cristina, Mitra e Adonis. Nesses três dias, os crentes visitaram seus defuntos. Segundo Dupuis, em Originais dos Livros de Outros Cultos, pelos primeiros 280 anos da história cristã, o cristianismo foi banido pelo Império Romano e os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Isso mudou depois da conversão do imperador Constantino. Constantino legalizou o cristianismo pelo Edito de Milão, em 313 d.C. Mais tarde, em 325, Constantino conclamou o Conselho de Nicéia em tentativa de unificar o cristianismo. Constantino imaginou o cristianismo como uma religião que poderia unir o Império Romano, que naquela altura começaram a se fragmentar e a se dividir. Mesmo que isso, aparentemente, pode ser desenvolvido positivo para a igreja cristã. Os resultados não foram todos menos positivos. Logo, Constantino recusou abraçar a forma completa afeto cristão, mas continuou em muitos seus credos para pagãos e práticas. Então, a igreja cristã que Constantino promoveu foi uma mistura de verdadeiro cristianismo e paganismo romano. Resumindo, Constantino juntou o cristianismo e o mitraísmo e criou o catolicismo, por interesse do Império Romano. Nas profecias de Nostradamus, tem citações sobre a decadência e abandono de muitos fiéis da religião católica e muitas outras religiões. Se levarmos em conta se isso é uma verdade, deve estar acontecendo esse século, neste milênio, devido a descoberta de ciência, da arqueologia e os conhecimentos da tecnologia, como também do universo. Caso isso seja sobre o livro dos mortos e o mitraísmo for verdade, e comprova, nos mostra as mentiras impostas pelo Vaticano aos povos do mundo. Então, as pessoas estão seguindo crenças pagãs em nome do cristianismo. Os livros que todo mundo pensa ser cristãos, na verdade, tem mitos pagãos. E as pessoas não se dão conta disso. Elas seguem friamente e não procuram fazer. Aí, gente, nesse momento eu gostaria de pedir para vocês aí, dá um like para nós, né? Ajuda a aumentar as visualizações do nosso canal. Comenta as nossas postagens. Enfim, obrigado ao Aparecido, pelos links que ele me passou. Ao Ralf Gomes, ateu nilista, ao Ferreira Racier, ao Adventuris, ao Léo Adventuris, meu amigão, irmão, um abraço. Ao Canal do Ateu, ao Ateu Vê, e a todos os demais amigos do meu canal, e que estão aí sempre nos olhando, nos dando aquela força. Muito obrigado. Também, outras pessoas que sempre estão no nosso canal, eu agradeço a eles. E daqui umas eras, uns momentos, estarei lendo seus comentários. É isso aí, falou. Muito obrigado e valeu. E aí Tchau.